A compra de ações em queda, se estiver um longo período de baixa, seria sensato investir? Eu não estou nem um pouco interessado no que está acontecendo com o preço de uma ação, para eu investir nela. Quando eu quero investir em uma ação, eu tenho que lembrar, eu tenho que ter o foco em uma coisa. Quando eu estou investindo em uma ação, eu estou comprando uma empresa. E eu tenho que lembrar, ou descobrir, eu vou te falar agora se tu ainda não sabe isso, uma coisa, o que comprovadamente faz o preço de uma ação subir no longo prazo? O aumento do lucro dessa empresa, porque por trás de uma ação sempre tem uma empresa. Então eu vou analisar a empresa, para eu decidir se eu vou investir em uma ação ou não. A ação está subindo faz 10 anos, tudo bem. A ação está caindo faz 10 anos, tudo bem, irrelevante, 100% irrelevante. Eu vou analisar como que está essa empresa, como que está o preço dessa empresa, como que está a rentabilidade dela, como que está a lucratividade dela. Ela dá lucro? Ela aumenta o lucro? Ela tem muita dívida? Se acontecer uma turbulência financeira, ela pode começar a dar prejuízo? Ela está num setor muito complexo? Ou seja, eu vou analisar a empresa para investir na ação. Muitas vezes a gente esquece dessa ligação que existe. Essa é uma ligação umbilical que existe. Uma ação é uma parte de uma empresa. É como se fosse o tijolo de uma casa. Não tem como tu separar. Tem uma ligação direta ali. Então, se eu quero investir numa ação, eu vou analisar a empresa. Não importa o que é que está acontecendo com o preço da ação nos últimos anos. Não importa o que é que está acontecendo, se está subindo, se está caindo. Isso não interessa. Por quê? Porque senão eu estou pegando como referência algo que já aconteceu. Acreditando que isso possa continuar acontecendo. Ou que vai acontecer o contrário. Eu estou errado das duas maneiras. Eu não tenho como garantir que vai acontecer o contrário do que estava acontecendo. nem como garantir que vai continuar acontecendo o que já vem acontecendo antes. Então, o meu foco, o meu foco tem que estar na empresa. No que é sólido. No que é rocha. No que é fundamento. Está caindo, está subindo. Pode ser que a empresa lucre mais. Pode ser que... Esquece. Isso é tudo ruído. Isso é tudo... Isso é tão sólido quanto água. Tu precisa focar naquilo que é rocha. Naquilo que realmente é sólido. É fundamento. É alicerce. É base. Que é o quê? Como que é essa empresa? Ela dá lucro? Ela não dá? Ela dá prejuízo? Quanto que ela cresce o lucro? Como que é o endividamento? Que setor está essa empresa? É um negócio que é fácil entendimento? É difícil? Ela controla o preço do produto que ela vende? É nessas questões que eu vou prestar a minha atenção. Por quê? Porque eu sei que o preço de uma ação no longo prazo sobe à medida que o lucro da empresa sobe. Então eu quero investir em empresas que estão preparadas para expandir o seu lucro com o passar do tempo. Por isso que eu analiso a empresa. Eu esqueço, não dou nem bola para o que está acontecendo com o preço da ação. Eu esqueço, não dou nem bola para o preço da ação.